Essa aqui é a área que a gente entra pra praia, olha só que legal A área que a gente entra pra praia agora mudou Agora acho que do lado esquerdo, do lado direito a gente entra na praia Isso, entra na praia E se a gente ir pro lado, lado direito né, lado direito a gente ir na praia E se a gente ir pro lado esquerdo, a gente entra na fazenda da Sofia Fala pessoal, tudo beleza? DNR aqui trazendo mais um vídeo pra vocês da nossa série de Stardew Valley Expanded E galera, a gente tá agora com o Expanded atualizado já Versão 1.12.18 em português, beleza? Teve algumas adições que foram colocadas a partir da 1.12.14 E a gente vai, eu acho que tentar ver isso daqui hoje também E outra coisa né, continuando do último nosso vídeo da série Que já faz um tempinho que a gente não posta A gente tava vendo aquelas plantações da Jojo né Que é o que a gente vai fazer hoje, a gente tem uma nova plantação pra colher A gente tinha colhido a plantação de Joja Veg E agora a gente vai colher a outra plantação que é a Joja Berry tá? E outra coisa que eu queria comentar com vocês né Como vocês podem ver aqui ó, eu tô começando a meio que destruir a minha fazenda Você pode falar, mas DNR, por que que você tá fazendo isso? Por que que você tá destruindo todas as coisas que você tava fazendo? Na verdade agora que a gente tá com a boa produção de vinho né A gente tem bastante vinho sendo produzido lá na casa Tem uns vinhos sendo produzidos aqui também Na nossa casinha do vovô Eu decidi fazer uma mudança geral na nossa fazenda Deixar só essa área aqui de baixo Onde eu tô mostrando pra vocês Tá até uma bagunça porque eu não plantei mais nada Eu vou deixar essa área aqui de baixo pra plantação Pelo menos é o que eu tô pensando Ainda não decidi certinho E o lado de cá a gente faz um negócio mais bonito Não fica só essas coisas só de plantio né Vamos tentar deixar uma fazenda mais organizada Uma fazenda mais bonita E pra isso eu queria tipo pedir aí uma ajudinha de vocês né Quem tiver ideias de decoração Tiver alguns layouts pra querer mandar pra mim Deixa nos comentários aí E vamos tentar mexer nessa fazenda A ideia agora é tentar deixar ela bonita né Porque bonita ela não é Ela tem um formato meio estranho Mas bonita, bonita ela não é Uma coisa que eu vi que tem aqui galera Tem uma área secreta do vovô Eu só não sei se Esse update da área secreta Foi pra esse tipo de mapa Eu não sei se é nesse mapa Ou se foi Vamos ver aqui no nosso quartinho É, eu acho que não é aqui não Eu acho que deve ser no outro mapa Que é o mapa Nossa, falando isso eu tenho que colher minhas coisas aqui ó Tá tudo pronto pra coletar Eu vou até coletar Aí já comentando né Começando a comentar pra vocês A gente teve algumas atualizações No Xpand Uma delas Que eu tava até tentando ver Se era isso aqui agora É sobre uma área secreta Mas eu acho que essa área secreta Deve ser naquele outro mapa Que tem Que é o Grandpa Shed Alguma coisa assim É um outro mapa Que é diferente do Immersive Farm Diferente do padrão do jogo Depois eu vejo o que eu planto lá depois tá Depois a gente vê isso daí E é uma coisa Um outro vídeo que talvez Poderia trazer pra vocês É mostrando essa nova área né Esse novo mapa Que a gente pode jogar com o Xpand Caso você não queira jogar com o Immersive Farm Que é esse que a gente tá usando aqui Vou colocar isso aqui pra fazer Então É um mapa Talvez uma mudança do mapa novo Uma outra coisa que eu vi galera Eu não sei se tá aparecendo pra mim aqui Tá No mapa A gente tem aqui a área Da Sofia Mas tem a personagem Eu não sei se ela tá aparecendo pra mim aqui agora Eu não sei nem se ela vai aparecer Acho que não Mas a amiga da Sofia né Que a Nossa eu até esqueci o nome dela Realmente esqueci o nome dela É aquela amiga dela Nossa tá ali ó Tá na ponta da língua E eu não consigo lembrar A Scarlet Lembrei A Scarlet Ela é um personagem que agora Vai aparecer mais vezes aqui No Star do Valley tá O Dev colocou aí Esse novo personagem Pra gente poder começar A ter umas interações com ela Mas ainda assim A gente não vai ser Não vai ter níveis de amizade Nem coisas do tipo E mas Com certeza Isso daí vai ser adicionado tá Com certeza Eles vão colocar aí A Scarlet também Pra gente poder ter amizades E ela vai aparecer Alguns dias da semana Eu não sei exatamente Quais são os dias Que ela vai aparecer Mas eu acho que ela aparece Lá na casa da Sofia Falando nisso Tem uma nova alteração Vamos dar uma olhada lá também Tem uma alteraçãozinha No mapa em si Que agora a cidade Tem uma conexão Com a área aqui da Sofia Vamos até dar uma olhada lá Só pra ter certeza Até o nomezinho aqui Não tinha isso que eu me lembro Não tinha isso aqui antes Olha só Blue Moon New Art Até bugado aqui Na hora que a gente Clica pra ver Vamos ver aqui Vamos ver se tem uma ligação Direta aqui atrás Se não tem Deve ter em outro lugar Olha só Tem um riozinho aqui Ok A gente vê uma área Ali em cima Eu não sei Pode ser que seja A área da cidade Mas cadê uma ligação Será que não tem? Vamos dar uma olhada Aqui embaixo Ó Tem uma escada Ah Essa é a ligação Aqui galera Aqui Olha só que legal Olha só que legal Isso daqui Caraca Não tinha visto Aqui então Foi feita uma nova Entrada na cidade Ó Essa aqui é a área Que a gente entra pra praia Ó Olha só que legal A área que a gente entra Pra praia Agora mudou Agora acho que do lado esquerdo Do lado direito A gente entra na praia Isso Entra na praia E se a gente ir pro lado Lá direito Lá direito a gente ir na praia E se a gente ir pro lado esquerdo A gente entra Na fazenda da Sofia Que é Blue Moon Vineward E aqui também tem Uma escadinha nova Que foi adicionada Pra gente poder descer Tem uma mini praia Ela tem uma Praticamente uma praia Particular aqui E o outro lado aqui A gente tem aquela ligação Padrão de antes Pra gente poder vir Visitar aqui A casa da Sofia Eu achei que ficou bem mais legal Porque antes a gente tinha Um acesso aqui Ou pelo outro lado Lá da floresta Que é onde a Marni mora Ou se a gente viesse Só pela praia A gente saia da praia E já caia aqui Nessa área aqui Da fazenda Do vinhedo Na verdade Da Sofia Mas achei bem legal Gostei disso daqui Ficou bem legal Essa divisão aqui Gostei Top demais Bom Então foi essa Essa edição Teve a Scarlet também Foi adicionada Que eu já comentei Nossa Parece que mudaram Algumas coisinhas aqui Não lembro de ter essas Essas coisinhas perdidas Aqui Sei que bastante mudancinha Foi feita Algumas correções Também galera Então Agora quem quer Continuar jogando tranquilo Tá de boa Agora com a Com esse novo update Mas olha só Parece que tem Algumas mudanças Eu não lembro Ah isso aqui eu acho Até reatava né Por causa da Que a gente pegou lá Rota da Joja né Bom Mas eu gostei Achei bem legal Achei bem interessante Lembrando também Que tem aquela outra área Ali em cima Que é a parte Da 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 Guilda dos Aventureiros né Agora ali A gente Ela voltou pra um outro lugar Mudou de lugar Não tá mais ali na cidade Porque Vamos ter coisas Relacionadas a isso Tá umas nevas Aqui também do lado Acho que eles colocaram Umas coisas diferentes Também até aqui na nossa fazenda Bom pessoal Então é o seguinte Nossa tem bastante coisa Pra pegar aqui Voltando aqui A nossa Conversa de antes Eu quero dar uma geral Na minha fazenda Quero dar uma geral Se for possível A gente dar uma geral Em tudo Aqui do lado esquerdo A gente tem um mini pomarzinho né Só pra ficar catando as coisas Com a torneirinha Se vocês acharem melhor A gente pode mudar Isso aqui também tá Aqui eu tinha feito Essa areazinha Só pras coisas Automatizadas Que a gente tava mexendo Aqui tem uma área só De Pra pegar pilha né Bateria E aqui as nossas plantações Eu vou remover tudo A minha ideia é remover Eu já vou remover isso daqui Vou começar tirando aqui Algumas coisas Então a gente vai limpar Isso aqui tudo A gente vai Verar esse lado da fazenda E deixar as plantações Só naquele cantinho direito Lá inferior Na frente ali da Cabaninha do vovô Então eu acho que vai ser Uma boa a gente fazer isso Pra deixar a nossa fazenda Um pouco mais bonita né Minha fazenda sempre foi Meio feiona Assim meio Bagunçada Tudo jogado né Se a gente olhar aqui ó Os baús meus Tudo jogado Tudo perdido Na frente da fazenda Na frente da nossa casinha E tal Ah e vamos fazer o seguinte Né Eu tava esquecendo Deixa eu dar uma olhada Aqui no meu inventário Deixa eu Vou vender esses abacaxi Aqui porque Não quero ficar com eles não Semente mista Também tô vendendo Uma sorte de coisa que eu tô vendendo Que eu tô catando aqui Tô nem vendo mais Vamos fazer o seguinte Vamos ver a nossa plantação Da Joja que ficou pronta Olha só galera Essa daqui é a nova plantação É a Joja Berry A gente tinha pegado A Joja Veg né Aqui do lado Lembra que ela tinha ficado aqui A gente pegou ela E agora a gente vai pegar A Joja Berry Vamos colocar ela aqui Pra gente ver Tanto que ela vai até de capa Aqui no nosso vídeo de hoje né Mas olha só que legal É um Jotinha Agora só que azul Ela é uma fruta na verdade né A Joja Berry A outra que a gente tinha Era a Joja Veg Era pra vegetais Olha só Ela dá 100 Ela normal 188 de energia E 84 de saúde Energia aqui até que compensa Ela tem um valor interessante De energia A gente cata Alguma Que tenha outra qualidade Ah e outra coisa né Ela Daqui 4 dias Ela fica pronta de novo Tá Então É uma coisa infinita Talvez ela valha até a pena Por ser algo que vai sempre ter produção Ela é cara Quanto que era mesmo galera? Acho que era 6 mil que a gente pagou Na semente do Joja Berry Acho que foi isso Mas como ela continua aqui pra sempre Vamos dar uma olhada aqui Vamos organizar Vamos colocar aqui Só pra gente ter uma melhor visualização delas Se a gente olhar aqui é a Joja Berry normal Ela dá 188 e 84 263 a de prata 263 de energia e 118 de saúde E a de ouro 338 de energia e 152 de saúde Cara, a energia tá dentro A gente tá com 406 de energia aqui Isso aqui ele praticamente encheria tudo Olha o preço Se a gente olhar aqui pelo mod que a gente tá utilizando 715 a normal 893 a de prata E a de ouro Tá com 1072 Basicamente A gente vai pagar umas ou outras ali A gente não vai conseguir pagar tanto assim não Mas por ser uma plantação aí Que vai ficar sempre dano pra gente Coisa né Vou vender até uns cafés aqui Tenho muito café já Só pra dar uma graninha Tem muita coisa perdida Tô tão perdido Faz um Tempinho que eu não tô jogando aqui No Expanded Eu fiquei até perdido em algumas coisas Mas beleza De resto tá tudo ok Então vamos fazer o seguinte Já vamos contar a noite Vamos mudar uma soneca Vamos passar mais um dia aqui Ah, e outra coisa que eu quero fazer galera Esqueci Nossa casa também tá horrível né A gente tá com uma casa bem podreira Tá grande Tá grandona e tal Mas olha só o estado Tá um bagaço né Bom galera Tive que dar um corte aqui rápido Porque meu jogo crashou pessoal Tava falando com vocês aqui A gente foi dormir E o jogo simplesmente crashou E foi um erro na tradução do Expanded tá Agora já tá resolvido Eu consegui dormir Tive que passar praticamente 2 dias Pra poder testar certinho Mas eu não fiz nada Basicamente a gente perdeu Tudo o progresso Que a gente fez naquele dia ó A gente perdeu aqui o negócio Que a gente já tinha destruído né Nossas coletas aqui de jogo Eu vou ter que pegar tudo de novo Porque a gente Deu essa caca aí E a gente não conseguiu salvar né Mas pelo menos agora Tá tudo certo E mas Basicamente Depois eu faço isso daqui Não vou fazer agora de novo não Pra não repetir isso aqui no vídeo Então A gente vai fazer O que a gente comentou antes Vamos lá Na Robin né A gente precisa Falar com a Robin Não é nem com o Cupierre A gente precisa ir lá na Robin Eu acho que ela tá aberta hoje Tá aberta Vamos tentar ir lá Foi lá na Robin Por quê? Porque a gente tem que comprar Aquela Aquele item Que a gente consegue Colocar qualquer mobília Dentro da casa Custa acho 200 mil né Tava achando que era no PR Mas no PR Na verdade É o catálogo né O catálogo a gente já tem Pra poder colocar Piso Colocar as paredes Etc Então a gente vai dar uma corrida Lá na Robin Eu não sei se ela vai estar Funcionando hoje Espero que hoje Ela esteja funcionando Eu sempre esqueço os dias Que ela tá disponível Pra gente poder fazer as compras Com ela Embora São as 9 horas né Que vai tá aberto isso aqui 9 horas que ela abre né Tem que esperar isso daqui Mas seguinte Vamos comprar esse negócio De mobília Porque é uma coisa Que eu quero fazer Além da nossa fazenda Que é dar uma geral nela Como eu tinha comentado antes A gente vai também Decorar nossa casa Porque querendo ou não Nossa casa tá um bagaço né Tá horrível também Vou subir aqui de novo galera Só pra gente dar uma olhada De novo Não sei se teve alguma Totalização a mais Nessa área aqui Acho que não Tem só uma cachoeirinha aqui Olha só quem tá indo pra mim né Vocês viram? Deixa eu ver lá Olha aí Só pra ficar de zoio aqui O pessoal da vila Não entende a importância Que Rasmódios tem aqui Sem ele O lugar seria Uma cidade infestada Por monstros Então O Rasmódios É um salvador de tudo Vamos ver ali Vamos tentar falar com a Robin Espero que ela não saia de casa Espero que dê tempo Da gente comprar alguma coisa Ok Ok Cadê a nossa amiga? Onde está a nossa amiga? Robin Onde está a Robin? Ah Não vai falar que hoje é dia de ginástica né Hoje é dia de ginástica galera Oh Lasqueira Só porque eu achei que ia comprar Um negócio de decoração Não vou conseguir comprar agora Ah Deixa eu fazer uma coisa Vamos fazer o seguinte Eu vou Correr lá Pra nossa casa Que a gente tem que cuidar dos nossos animais Eu tinha esquecido de cuidar deles Porque a gente fez o teste No último dia Que a gente jogou aqui A gente Fez todas as coisas E esquecemos de cuidar dos animais Então vamos dar uma corrida lá Só pra ver se está tudo bem E depois eu volto a fazer isso aqui Infelizmente está fechado Eu sempre esqueço Que tem certos dias aí Que o pessoal vai fazer ginástica Na casa do Pierre Fazer o que? Tá Ah não A galera está feliz Pode crer Eu tinha comprado O itemzinho ali Pra deixar eles Manter eles felizes Então está sossegado Todos eles então estão de boa Pelo menos a produção Das outras coisas Não pararam né Porque querendo ou não Só está chovendo também Ele nem Os porcos Nem ia conseguir produzir mais trufas Isso aqui é do último dia passado Eu acho que dá até pra me tirar Essas cercas que tem por aqui Eu acho né Lá no Xpand Nas configurações do jogo Acho que daria pra tirar Algumas coisas Bom Infelizmente Como eu queria já ver Um pouquinho de mobília Essas coisas assim Não vai dar Eu vou deixar pra vocês Um print Na tela aí Vai estar aparecendo pra vocês De como está a fazenda Eu tirei uma print aí Aí vocês vão ter noção aí Do que possivelmente Poderemos alterar nela Tá A ideia é a gente decorar ela Agora deixar o lugar bonito Deixar o lugar mais interessante Não ficar aparecendo aquela Coisa zoada né Tudo bagunçado Igual a nossa fazenda tal Está quase abandonado Está quase virando a fazenda De quando a gente ganhou do vovô né Tudo abandonado Vamos só fazer essa coleta aqui Pra gente poder Colocar as coisas lá de volta Depois Isso aqui vai que Dá uma merda depois né Melhor a gente já fazer isso aqui agora Falando nisso Eu preciso depois ir na ilha Pra ver as bananas Eu preciso de mais bananas Pra poder conseguir aí Fazer o totem né O totem não né Fazer lá o Obelisco Pra gente poder viajar Tô no terceiro ano Não tenho nenhum Obelisco galera Nenhum obelisco Falar pra vocês Que eu desaprendi Muita coisa De Stardew Valley Desaprendi bastante Quando eu comecei A mexer mais com mod Eu perdi um pouco Da Das noções Do Stardew normal É padrão né A gente começa a fazer Tanta coisa Começa a mexer tanto Com mod Adicionando Tirando mod Só testando E coisas do tipo Que a gente Não vai esquecendo De umas coisas Do game Nossa Era pra gente Ter guardado Isso aqui Acabei não guardando Deixa assim Bom mas eu acho Que a gente vai fechar Por aqui galera Então o nosso dia de hoje Vai ser um pouco Mais curto hoje E a gente vai focar Amanhã No caso No próximo dia Do game No próximo episódio A gente já vai Estar aí com a mobília Com o item de mobília A gente vai Começar aí Fazer algumas coisas Eu quero depois Tirar ali o berço Como a gente ainda Tá com o neném aqui A gente não vai conseguir Tirar o berço do lugar Eu acho que eu vou deixar Essas estruturas Do jeito que estão Da casa Eu só vou mudar A decoração Começar a colocar Umas mobílias Mais legais Talvez a gente Separe um espaço Lá fora Também da fazenda Pra fazer uma área Bem bonitinha Bem legalzinha Ali pra gente Poder curtir Mesmo que seja Algo visual Algo decorativo Mas eu acho Que vai ser interessante Ah não Vou me sentar Nessa cadeira Ah não Vou me sentar Só que aí aparece A tv na frente Ok Bom Mas eu acho Que vai ficar legal galera A ideia agora é essa É a gente focar Em deixar a nossa fazenda Bonita Porque olha só Que bagaça Meu quarto Aqui da minha esposa Só tem uma lareira E mais nada Parece o quarto Do começo do jogo Mas é isso aí galera Então eu vou ficando Por aqui Não se esqueça De deixar aquele like Se inscrever no canal Se não tá inscrito ainda Tá Próximo episódio então A gente vai focar agora Nas decorações Do nosso mapa Vou deixar o mapa Pra vocês na tela também Quem quiser Tirar uma print Modificar Mandar lá no discord Ou coisa do tipo Da ideia e tal Só mandar pra gente lá Que a gente vai fazer um negocinho Bem legal aqui na fazenda Beleza? Valeu então galera Até o próximo vídeo Falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho